Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarei mostrando o motivo e como você resolver suas mensagens dentro do Telegram estar em um formato muito grande. Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve aí no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aqui o seu like para estar contribuindo com a família Jotecfone. Bom, vou estar vindo até o Telegram aqui no meu dispositivo, logo em seguida estarei apertando nas três barrinhas que tem aqui do lado superior esquerdo, aperto em cima de configurações e aqui dentro vai ter a seguinte opção, configurações de chat. Você vai vir até nessa opção e aqui vai aparecer tamanho de texto das mensagens, como vocês observam está até a última porcentagem que tem aqui e esse é o tamanho das minhas mensagens aqui dentro do Telegram por conta dessa porcentagem estar em última. Então você vai apertar aqui e vai arrastar até deixar ela em uma certa porcentagem menor. Pronto, as minhas mensagens aqui dentro do Telegram já estarão sendo vistas em um tamanho menor. Como vocês viram, não tem dificuldade alguma de fazer essa configuração e no mais eu espero ter contribuído com mais essa dica aqui no canal e até a próxima família Jotecfone!